Tem um vídeo aqui no YouTube de um rapaz chamado Oziel, de 22 anos, onde ele tem um buraco no rosto, causado por um câncer raro, e ele pede ajuda financeira, inclusive fornece a conta bancária. A minha tendência como cético radical é desconfiar totalmente. Enquanto não tiver uma fonte confiável, por exemplo, uma reportagem, eu não vou confiar nessa história. E antes que alguém me ataque dizendo que eu sou insensível, que eu não tenho direito de duvidar, tenho direito de duvidar sim do que eu quiser. Ceticismo, 100%, 24 horas por dia. Analisando o vídeo, parece realmente verídico, mas eu não tenho elementos suficientes para dizer que isso seja verdade. Agora o segundo ponto, vamos supor que seja verdade esse vídeo. Eu, todos os dias, recebo mensagens de esquerdistas, estatistas, socialistas, que defendem a saúde pública. Tudo que eu combato aqui, saúde pública, educação pública. Então tá, vocês defendem que o Estado faça tudo. Aí eu me pergunto aos estatistas, por que os estatistas não vão cobrar nessas horas do Estado? Por que não vão cobrar, por exemplo, do Lula, que defende o SUS, e ainda quer colocar o SUS lá nos Estados Unidos, dizendo que é barato, é de qualidade, é universal? Sendo que o Osiel, no caso, se for verdade, é o exemplo vivo de que o SUS não funciona. E o terceiro ponto, simplesmente para quem me questionar por que eu não faço uma doação nessa conta, além dos motivos que eu já citei, simplesmente eu digo, eu já doei até demais, através de impostos que o governo, que seu querido Estado, me rouba todos os dias. Eu sou um cidadão como qualquer outro. Então, como qualquer outro cidadão, todo mundo tem que trabalhar cinco meses do ano para pagar impostos, apenas para isso. E aí, supostamente, a pretexto para custear uma saúde pública, que, na prática, não existe, e ainda ter que aguentar um monte de esquerdiotas o dia inteiro, dizendo que temos que ter saúde pública. Então, eles defendem, na verdade, algo fictício. Eu tenho 35 anos, talvez eu morra daqui a algumas décadas, e eu não vou ver, na prática, essa saúde pública que vocês tanto defendem. Eu só tenho essa vida, vou ter que esperar até quando. Agora, o Oziel está até certo de fazer um vídeo e pedir ajuda. Simplesmente, ele está em seu pleno direito de fazer isso, não é nada ilegal. E quem quiser ajudar, também está em seu pleno direito. Ninguém está impedindo ninguém de ajudar, quem quer que seja. Agora, se fosse para dar um conselho prático para o Oziel, procure a defensoria, já que você vive em um ambiente estatal, e é massacrado pelo estatismo, então procure a defensoria, pedir uma liminar, e a justiça mandar o SUS te tratar. É o que eu falo, dançar conforme a música. Se querem enfiar a goela abaixo do estatismo, então use o Estado contra ele próprio. Force o Estado a cuidar da sua saúde. Já não fazem até cirurgia para mudança de sexo no SUS, por que não vão fazer uma cirurgia para reconstrução facial? Aí, algum idiota, analfabeto funcional, vai dizer que eu agora virei estatista, porque eu estou recomendando isso. É óbvio que não. Mas, na verdade, eu sei me adaptar ao ambiente. Eu estou dando um conselho prático, realista. No mundo ideal, o Estado seria mínimo, ou não haveria Estado, não haveria impostos, não haveria encargos trabalhistas, não haveria nada que massacre o empresário. Os custos de uma cirurgia dessa seriam infinitamente menores, e não haveria esse dilema, essa celeuma para fazer essa cirurgia. Agora, num ambiente estatal, é isso, é um ambiente violento. Você entrega a própria sorte, e depois você tem que fazer um malabarismo para conseguir uma cirurgia que, se não fosse pelo estatismo, você conseguiria facilmente no mercado a preços muito menores. Hoje, você não consegue essa cirurgia graças ao Estado que prometeu te proteger antes de tudo, e, na verdade, te larga e te trata como lixo. A CIDADE NO BRASIL